Prepara que agora é a hora Show das poderosas que descem e rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam Expulso as invejosas que ficam de cara Quando toca, prepara Se não tá mais a vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai, solta o som que é pra me ver Dançando, até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, mas a minha fica louca Fica louca Fica louca Prepara Fica louca Fica louca Fica louca